Criado uma nova paixão também, o wax, tá ligado? O óleo, o extrato. Isso aí eu também tô me deleitando na vera, eu vou te falar. Pode crer bongada direto? Sim, sim, gosto, gosto muito, mano. Gosto muito de dar debada, tá ligado? Debada. É amarro mesmo, tipo... E é real que o cara dando as bongadas, ela dá uma ampliada no pulmão? Sim, sim, rola um... A gente fala o lung expansion, né? Tipo uma expansão de pulmão. No tempo você consegue comportar mais fumaça. Acaba sendo tipo um trem, né? É uma natação de bagulho, tá ligado? É bem louco, mano. Eu comecei, acho que uns três anos atrás, a fumar coisa boa, tá ligado? Tem uns três anos assim que eu foco na qualidade, vamos dizer assim. E eu sempre via, eu sempre acompanhei muita coisa na internet. Eu via, tipo, principalmente a gringa, a criação, a fabricação de extrato. Quantidade de diferentes tipos de extrato, diferentes qualidades de extrato, tá ligado? Os gostos, os efeitos, etc. Eu ficava estudando isso a ver, eu era bem viciado. Você fazia duas coisas, fumar bagulho e fazer música. Você chegou a plantar? Mano, eu nunca cheguei a plantar. Não, mano. Eu nunca cheguei a plantar bagulho. Já mexi muito bagulho, mas nunca plantei, vou te falar. Tipo, já vi várias plantações, assim, tá ligado? Já conheci várias, mas eu plantar mesmo... Também não precisava plantar, né? Tu tava na Califórnia, né, mano? Não, mas essa época eu não tava mais lá. Eu acabei vindo com o Brasil novo, tá ligado? Tá, entendeu. Mas então, eu via, porra, essas paradas, principalmente na gringa, e eu ficava bem louco pra provar. Porque eu sabia que a característica do cheiro, do gosto, a lombra mesmo, ia ser muito mais clara, muito mais... Tá ligado? Ia ser mesmo uma experiência gourmet, vamos dizer assim, tá ligado? Sim, certo. E é isso, mano. Acho que é mais ou menos isso que acontece. Você vai fumando... Porque todo mundo acaba começando no prensado, né? É. Quando começar a fumar, mano, todo mundo tem o primeiro contato, acho que com prenguinha. Com prenguinha. Não, mano. Tá ligado? É o contato direto, né, mano? É aquela coisa. Sim, sim. Você vai lá, ó, pô. Sim, sim. A cidade, normalmente, eu acho que em qualquer região... A grande maioria. A grande maioria, né? A grande maioria fica uma prenguinha, é. Aí você vai mudando as qualidades, no caso. Tem aquele preto zoado, mofado, que tava escondido no cano. Uma época eu plantei, tá ligado? Eu plantei quatro pezinhos. Ela deu 50 gramas de cada, digamos, 30 a 50, tá ligado? E é outra coisa, irmão. É outra coisa. Sim, sim. Poder plantar a parada. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Quando tem essa possibilidade, entendeu? Eu acho que deve fazer do que pegar o prensado. De fato, de fato. Não, é. De fato, de fato. Se você tava tomando um prensado, pô, guarda aí umas sementinhas lá que você... Até porque não dá pra influenciar a galera pra ir pra boca, né, mano? Não, é. Não vale a pena, rapaziada. Não vale a pena. Se você quer infringir a lei, então plantem. Então, pô, não vai pra boca, não. Pode, não compra. Tá ligado? Exatamente, pô. Isso aí. Tipo, e isso é muito da hora, mano. De fato. Eu acho que isso é um passo muito bom pra quem tá querendo curtir melhor, tá ligado? Sim. É, lógico que... Veja bem, se você plantar uma semente lá no chão, vai nascer um pé, muito provavelmente, porque é uma planta forte. Agora, não vai ser aquilo... Aquela parada lá que você vê nos snaps do Tuê, tá ligado? Aqui é só uma... Tacanagem, tacanagem. É só uma amostra de... De fato, de fato. Não, mas é isso aí. Uma parada que eu sempre falo pra rapaziada. Mano, se você vai comprar 100 gramas de prensado, larga 100 gramas. Tipo, pega a mesma quantidade de dinheiro e compra 5 do bom, tá ligado? E fuma menos. Você vai conseguir apreciar a parada muito mais. Isso, isso é real. Tá ligado? E você vai ter uma conexão muito mais forte com a erva, tá ligado? Com o bagulho, tá ligado? É outro tipo de consumo, eu acho. E, mano, acaba virando tipo uma vitamina, tá ligado? Pra trabalhar, pra concentrar, pra focar, pra dormir, pra relaxar, várias paradas. Tu consegue direcionar ela pra aquele... De fato. Pro intuito do que você tá querendo fazer, mano. Isso, mano. Isso, eu acho que tem a sintonia ou a sincronia. Harmonia. Harmonia, digamos. Boa, boa. Enfim. Harmonizar isso é muito foda. De fato. De fato. Eu tô quase lá. Eu não conheço tudo de fumo, de longe. Tem muita coisa aí que eu ainda tenho que fumar. Mas eu hoje tenho minha seleçãozinha lá. As raças que eu gosto de fumar, que eu sei que me faz bem em hora X, tá ligado? Pra fazer uma coisa, pra fazer outra. Em termos medicinais mesmo, assim. Sim, de fato. De fato, de fato. Uma parada que eu gosto muito, eu sou viciado em fumar cheese. Eu gosto muito de cheese. Qual é a... Mano, eu não sei muito bem qual é a cheese, porque é uma... Ah, sim, o momento certo. O momento certo, isso. Então, eu não sei exatamente o que ela é, se ela é uma sativa ou índica. Eu acho que ela é uma híbrida. Mais pro lado da sativa, mas eu posso estar enganado. Mas o que eu gosto muito da cheese, se você provar a cheese, você vai concordar, é o gosto, tá ligado? É, mano, é tipo um digestivo, assim. Eu acho sensacional. É muito, muito bom. É... Eu gosto também de muito... Como eu citei anteriormente... Fumo cheese depois do almoço, por exemplo. Sim, exatamente, exatamente. Fumo cheese depois do almoço. Tem muita coisa que... Mano, tipo... Tinha uma que tava rolando, que chamava Pineapple Express, que eu acho que... Que era muito boa pra trabalhar, tá ligado? Pra trampar. Já quando é uma parada mais cush, tá ligado? Já é mais pra dar uma relaxada, tá ligado? Quando você tá meio fodido assim, tá meio quebrado, trampou muito, tá ligado? Aí você fumar uma oldie, você fumar uma mangoku, alguma coisa assim, dá uma destravada nas costas, tá ligado? Ajuda pra...